E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser um vídeo muito esquisito, esquisito mesmo. Eu tô aqui no blog da Econômico, como vocês podem ver, eu tô gravando esse vídeo aqui às 10h22 da noite, horário de Fortaleza, né? 23 e 25 horas de Brasília, né? Enfim. E ok, eu tava jogando o Far Cry 3, um jogo muito bom, recomendo que vocês joguem, e do nada, eu fui no Facebook, né, tinha acabado de jogar um pouco, e vi esse post, tipo, vi uma galera falando que não ia ter Link Vrainspec no TCG, porque isso foi spoilado, isso que vocês estão vendo aqui, certo? Primeiro de tudo, é uma secreta, tá? Esqueci o nome dele, é o Heavy Metal Force Electromite, ele é uma secreta, ok? Mas isso tá muito esquisito, muito esquisito mesmo. Eu tô aqui na página principal dos artigos da Econômico, tá certo? Que é esse link aqui, infelizmente não tem como colocar mais link pra vocês, nem mostrar, né, porque o OBS não captura, mas enfim, aqui eu vou deixar na descrição o link pra vocês do artigo da Konami, talvez até mesmo daqui a algumas horas eles tenham apagado isso, então tá aqui mostrando pra vocês. Como vocês podem ver aqui, o nome, na verdade vocês não podem ver porque não dá, né? Mas aqui do ladinho, vocês conseguem ver aqui, ó, o nome do arquivo, quer dizer, do artigo é 8501, literalmente 8501. E tem como eu verificar uma coisa aqui rapidão, só pra ter certeza de que... Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, vocês não estão conseguindo ver a URL, mas dá pra mostrar aqui a URL, se search for, ok, essa aqui é a URL, vocês conseguem ver aqui o endereço da imagem, e o textozinho é como isso veio parar aqui, eu não sou bom com computadores.jpg, isso é literalmente a Konami dando um spoiler pra gente, é... isso é literalmente a Konami dando um spoiler, tipo, galera, olha, spoilerzinho pra vocês, viu? É literalmente isso, não foi erro, a Konami literalmente quis spoiler isso pra gente, pra deixar a gente hypado. Tem o texto aqui, obviamente, é o texto do Heavy Metal Foice, e o que que isso pode implicar pro TCG? Né? Que a gente não vai receber um Link Vrains Pack. Né? Esse aqui é o Astro Force EN 098, e o Link Vrains Pack são 20 cartas import, são 20 cartas novas, digamos assim, né, de links. Mas, hum, eu não sei até que ponto eles vão colocar import do Link Vrains Pack aqui, nessa coleção, mas, são 10 slots, certo? 10 slots, e eu não sei se esses 10 slots vão ser totalmente ocupados por links novos, né? O que eu acho muito provável, a Konami normalmente não gosta de fazer isso, de jogá-lo em, tipo, import do TCG, jogar direto numa, numa, tipo, literalmente 10, tá ligado? Normalmente ele pega, tipo, um de uma coleção, dois de outra, três de outra, tá ligado? Que, lá do Japão, que não veio pra cá, e joga dentro do Core 7 como se fosse import. Mas, isso é um pouco esquisito, porque eles colocaram, ah, logo 98, tá ligado? Podia ser 99, que nem o, o Double Helix, né? Porque Double Helix é, assim como o Link de Sub-Terror é exclusivo lá de uma coleção deles, né? De import deles. Eu acho que a gente vai receber 5, ah, links de, de, do Link Friends Pack, deixa eu, ah, Link Friends Pack, deixa eu, ah, Link Friends Pack, deixa eu ver aqui. Minha internet tá horrível hoje, como sempre. Ok. Vamos aqui, né? Só que, obviamente, a Wikia é horrível e ela tem que recarregar obrigatoriamente. Por causa dos adds. Enfim, aqui. Eu acho que a gente vai receber os principais, certo? Já pra preparar pro novo meta. Porque é algo que eu tenho pensado também, né? Com relação a, cadê os bichos Link? Fusion Effect, The Killing Monsters. É o que eu tenho pensado bastante. Eu acho que eles não vão, não vão tacar a lista no Espiral. Nem no True Drake, nem no ABC, nem no Voked. Eles não vão fazer isso. O que aconteceu é, eles vão, eles tão vendo como é que tá o Japão. Sabe? Como é que tá a lista do Japão. Que Espiral tá morrendo pro Power Creep. Power Creep. Sabe? Que tá caindo bastante o Espiral por causa do, dos decks que usam o Electromite. E eu acho, assim, olhando nas piores condições, cinco Links, né? No caso, o Electron, que é o Heavy Metal Foice. Eu acho que vão colocar a Cherubin. Construct. Aleister. Needle Fiber. Talvez eles não coloquem... Tipo, eu quero muito que eles coloquem do BA, sinceramente. Eu quero muito que eles coloquem do BA. Eles podem colocar também a Jasmine, mas... É uma carta muito de FTK, tá ligado? Talvez eles não queiram mexer nisso. Eles podem... Eu quero que eles também coloquem do Ritual Beast, que seria bem bacana. E os outros são meio irrelevantes, na minha opinião. Eles não precisam realmente... Colocar pra cima. Na minha opinião, ele... O negócio é que assim, o da Proflash também é muito bom, que ajuda muito os decks. Né? São, assim, são dez slots, né? Que tem de import da OCG. Muita coisa pode acontecer daqui pra lá. Certo? Eles podem muito bem colocar os dez slots. Mas uma coisa muito triste que vai acontecer... É que a gente não vai receber essas reprints do Link Franks Pack. Que era algo que todo mundo... Inclusive, eu acreditava. Sim, eu acreditava que ia ter reprint das coisas do Link Franks Pack. Principalmente a coisa de Invoked. Eu queria muito montar Invoked. Pra mim, um deck muito massa. Assim como Madosh. Pô, o Mermel também, que ia ficar muito barato. Né? Mas agora, com... A gente sabendo que não vai ter Link Franks Pack. Sim, vai ter imports dentro de Core Set. O que também pode acontecer é eles importarem cinco links bons e cinco links ruins, né? Porque, obviamente, tem esses links ruins no Link Franks Pack. Colocar dentro desse primeiro Core Set, que é o Extreme Force. E no Flames of Destruction, que é o booster que a gente vai receber lá pra maio, colocar os outros dez. Tem muita coisa que pode acontecer ainda. Tipo, tá bem cedo. Acho que tá em dezembro. A coleção lança daqui a o quê? Dois meses, né? Mais ou menos. Tá aqui dia... Dia dois de fevereiro a coleção lança. Com o Sneak Peek dia vinte e seis, né? De janeiro. Então, você tem aí... Dois meses até o Sneak Peek. E eu acho que daqui pra lá... A gente... Tipo, eu acho que em dezembro a gente não vai receber mais spoiler de Link Franks Pack. Talvez... Só alguns textos, mas de resto... Nada. Uma coisa que eu achei engraçado mesmo foi, tipo... Eles realmente colocaram isso aqui pra zoar, tá ligado? Eles vieram zoar. Que é algo que a Konami não faz. Eu não vejo uma Konami fazendo isso. A Konami que eu conheço não faz isso. Ela não faz um negócio pra zoar assim. Pode ser que apaguem, tá ligado? Mas pra ter essa URL aqui, provavelmente deve ser proposital. Bem. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maroto porque ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. E eu queria pedir pra vocês dar uma olhada no site da nossa amiga Fenix House TCG. Que vão estar com promoção de Natal de 10% de desconto. O código é... Tá aqui. Eu esqueci pra carregar. Carrega. Outra coisa. O site tá todo em gorrinho, pra quem não viu, tá? Tem, tipo... Tem gorrinho toda frente aqui. É o cupom de desconto dezembro... Hashtag dezembro10. Onde você recebe 10% de desconto em todo o site até o dia 31 do 12. Então se você quiser alguma coisa do site. Principalmente de Natal tá vindo aí, né? Pede pra mamãe. Pede pro papai. Pede pra titia. Pede pro cachorro, sei lá. Pede pra sua girafa de estimação. Te dar alguma coisa da Fenix. Na verdade, pede só Fenix pra te dar um... Um... Um presente da Fenix. Tem uma carta. Pronto. Pede pra sua Fenix te dar uma Cyber Fenix de Natal da Fenix. Pronto. Show. Então é isso, galera. Eu queria agradecer... Eu já falei isso, né? Eu sempre esqueço. Eu acho que eu já falei. Então é isso, valeu, falou e até mais.